Incentivar a irrigação das lavouras, pastagem e armazenamento de água para consumo humano e animal. Este é o foco do projeto Irrigar, que vai subsidiar os juros de financiamentos contratados pelos produtores rurais. O extensionista rural Douglas de Oliveira, que atua na Ipagre no sul catarinense, explica mais sobre o projeto. É hora da Dica Ipagre de hoje. Olá, meu nome é Douglas Oliveira, sou engenheiro agrônomo da Ipagre e quero falar sobre o projeto Irrigar. Este projeto do governo do estado de Santa Catarina, ele busca incentivar a captação, armazenamento e a distribuição de água para dessedentação humana e animal e também para irrigação de lavouras e pastagens. O foco é reduzir os riscos com as estiagens e também aumentar o potencial produtivo dos cultivos catarinenses. Entre os principais itens que podem ser apoiados por esse projeto estão as estruturas de captação de água para consumo humano e equipamentos utilizados na irrigação. Além disso, também podem ser utilizados para a construção de reservatórios de água dentro das propriedades para uso na irrigação. O projeto subsidia até 4,6% do juro dos financiamentos que os agricultores contratam para a construção dessas obras e o limite de apoio pode chegar até R$ 30 mil. Pode ser acessado por agricultores que são da linha PRONAF, os agricultores familiares, e também pelo médio produtor rural que é ligado ao PRONAMP. Para que o produtor possa receber mais informações e já encaminhar os seus projetos, ele deve procurar o Escritório Municipal da IPAG. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL